Quem foi Erasmo Carlos? Um dos pioneiros do rock no Brasil nos deixou hoje. Erasmo Carlos, também conhecido como Tremendão, morreu aos 81 anos no Rio de Janeiro. No início do mês, o artista teve alta depois de ficar duas semanas internado por causa de uma doença que causa acúmulo de líquido nos tecidos do corpo. Antes de receber alta, surgiu uma fake news dizendo que o cantor havia morrido no final de outubro. Erasmo chegou a postar uma foto no Instagram dizendo para os fãs que estava vivo e se recuperando. Ah, para quem não viu, Erasmo Carlos foi um dos premiados na cerimônia do Grammy Latino 2022, que aconteceu em Las Vegas na semana passada, na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. A estatueta veio pelo seu último disco, O Futuro Pertence a Jovem Guarda, que foi lançado em fevereiro deste ano. Durante sua vida, o cantor colecionou seis indicações ao Grammy Latino e três estatuetas. Bom, foram 50 anos de estrada e muitos sucessos. Talvez você não conheça na voz dele, mas foi o Erasmo quem compôs Além do Horizonte, É Preciso Saber Viver e o Bom, músicas que ultrapassaram gerações e ficarão gravadas para sempre na memória do público.